Olá, bom dia pra você que nos acompanha neste início de semana, nesta manhã de segunda-feira aqui no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Seja muito bem-vindo a mais um Bem da Terra. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira. Desmatamento da Amazônia cresce 15% nos últimos 12 meses. O presidente Jair Bolsonaro participa da festa do peão de barretos no interior de São Paulo e assina decreto sobre bem-estar dos animais. Começa hoje em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 12ª edição da Expo Genética, a maior feira de genética zebu do mundo e a gente também vai trazer todas as informações de lá. Aqui em nossos estúdios nós vamos falar sobre o Encontro Fronteiras da América, que trouxe um panorama pecuário e novidades em pesquisas e tecnologias para o setor. Vamos falar também sobre produção de laranja e sobre o greening, uma doença muito perigosa do cítrus, que segundo o levantamento das fundes de cítrus, vem aumentando e ameaça a cítricultura mundial. E ainda notícias, reportagens, cotações, curiosidades e muito mais. E você pode participar do programa Amante, Sua Pergunta, Sua Imagem, Seu Bom Dia. A gente adora ter a sua companhia em nossos manhãs. E a gente começa o programa de hoje com a temperatura nesta segunda-feira, neste início de semana em algumas regiões do país. A começar mostrando aí na sua tela a São Paulo, que amanheceu gelado hoje com a mínima de 16 graus, mas deve atingir a máxima de 21 graus nesta segunda-feira. A gente tem também informações sobre Baixa Grande do Ribeiro, lá em Piauí, onde a mínima deve ser de 19 graus e deve esquentar durante o dia bastante por lá. 32 graus é a máxima do dia. Em Córrego do Ouro, Goiás, a máxima deve atingir 36 graus. Verão por lá, com a mínima de 21 nesta manhã. E na foto do dia, Luiz de Oliveira Soares, que enviou esta imagem bonita de um nascer do sol pra gente. Uma imagem bem bacana de um sol, uma imagem de paz. Por lá, olha só, em São Mateus do Sul, no Paraná, deve ficar o dia bastante gelado. A mínima é de 9 graus e a máxima não deve ultrapassar os 18 graus por lá hoje. Vamos agora aos destaques das capas dos principais jornais do país. Nesta manhã, aqui em nosso telão, a gente começa com a Folha de São Paulo, que mostra aí, que diz o seguinte, São Paulo terá de gastar até um bilhão a mais com o Rodo Anel Norte, sob investigação aí por corrupção. Esse trecho restante do Anel Viário foi orçado em 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mas já consumiu quase 7 bilhões de reais. A parte norte aí do Rodo Anel tem 44 quilômetros de extensão e passa com o viaduto sobre uma parte aí, uma área de Mata Atlântica. Então aí, por conta de corrupção, deve ficar absurdamente mais caro. A gente tem a foto de capa. O destaque de hoje é o Daniel Alves, que marca na estreia. O jogador faz o gol da vitória do São Paulo. Quem conferiu ontem viu que já deu show logo de início aí na sua estreia no São Paulo, sobre o Ceará e deixa o tricolor a 5 pontos da liderança do brasileiro. A gente vai para o próximo destaque de hoje. Agora, o que é destaque no estado de São Paulo? Também vai com o Daniel Alves. Também tem a foto, a imagem do gol esportes. Daniel Alves faz gol na estreia. São Paulo venceu o Ceará por 1 a 0. O Santos, agora líder, perdeu por cruzeiro de Rogério Senna. E a gente vê aqui ao lado também a imagem de surrealismo, né? De Man Ray, que chega ao país. Organizada de modo didático, retrospectiva, reúne 250 fotografias e também objetos do artista norte-americano no CCBB, que é o Banco do Brasil, o Centro Cultural do Banco do Brasil, ali no centro de São Paulo, né? Entre as imagens de Man Ray, está As Lágrimas, que é de 1932. Então, está o destaque aí na capa do jornal também, essa imagem linda que está em exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil. Vamos agora ao próximo destaque, na próxima capa do jornal. Agora, a gente vai de valor econômico, que diz o seguinte, juros do cheque especial, os juros persistem aí acima de 300%. Olha, as taxas subiram para os maiores percentuais desde o plano real, quando teve início essa série de estatísticas do Banco Central. A gente confere aí também, mostra um gráfico que aponta, agora que está acima de 322%. E a gente tem ali ao lado, alta renda da Fôlego, a setor imobiliário. A gente também tem os destaques aí da capa do Metro, que é um parceiro aqui do nosso grupo Bandeirantes, que mostra o seguinte, a gente vai descer um pouquinho para ver a imagem, olha. Também mostra o novo jogador do São Paulo, o novo contratado aí, Dani do Céu, na estreia da nova camisa celeste, estrela de Daniel Alves, brilha e ele marca o gol da vitória sobre o Ceará, no Morumbi lotado. Líder Santos cai agora para o cruzeiro de Rogério Senna. E agora a gente vê ao lado aí, ó, se as pessoas não vão até a vacina, o que acontece? A vacina vai até as pessoas. Equipes de saúde mostram postos em locais com casos suspeitos para imunizar contra o sarampo na capital. Lembrando que essa doença é muito perigosa, ela pode sim matar, então todo mundo deve se vacinar, principalmente na região de São Paulo, que está sendo, está tendo bastante, está tendo uma epidemia de sarampo, né? Decreto flexibiliza regras e libera provas em rodeios. O documento foi assinado por Bolsonaro na festa do peão de Barretos, a gente falou aqui no nosso destaque, e daqui a pouco você vai ter mais informações sobre isso, tá bom? E aproximou, pagou, veja como funciona, sistema que dispensa aí o uso de senha e tarja do cartão, ganha espaço. Então é a nossa tecnologia chegando aí com tudo também nos bancos, né? A gente vai agora às nossas agromanchetes do dia, vamos lá, vamos ver o que temos hoje. A Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, realizada pela ONU, começa hoje ali em Salvador, tá? O evento vai até sexta-feira e é preparatório para a COP25, que será realizada em dezembro em Santiago, no Chile. FAO informa que mais de 5 milhões de suínos já foram eliminados em países asiáticos por causa da contaminação com a peste suína africana. O número representa um aumento de cerca de 300 animais em relação aí ao levantamento anterior. É o problema se agravando, a gente tem mais agromanchetes aí, olha. Balanços oficiais de desmatamento da Amazônia confirmam dados de sistema de alerta. E é sobre esse desmatamento, é sobre isso que a gente fala agora, olha. O desmatamento da Amazônia cresceu 15% nos últimos 12 meses, isso aí segundo o Imazon, que é um instituto que não é ligado ao governo. O diretor interino do INPE tomou posse e afirmou que comparações inadequadas de dados podem gerar interpretações equivocadas. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento atingiu mais de 5 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2018 e julho deste ano. Somente no mês passado foram mil quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 66% em relação a julho de 2018. Os dados são capturados pelo SAD, sistema que, assim como os do governo federal, usa imagens de satélite para monitorar o desmatamento na Amazônia. O INPE, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, usa o DETER para orientar ações de fiscalização do IBAMA e o PRODES, que mede oficialmente o desmatamento no país. De acordo com os últimos boletins divulgados, as áreas com alerta de desmate na Amazônia Legal, que inclui nove estados, cresceram 278% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação entre os meses de junho, o aumento foi de 88%. Hoje, o novo diretor interino do INPE tomou posse no interior de São Paulo. O militar da reserva, Darkton Policarpo Damião, assume no lugar de Ricardo Galvão, que deixou o cargo depois que o presidente Jair Bolsonaro chamou os números de mentirosos e questionou as divulgações. Para o novo diretor, é preciso ter cuidado ao comparar dados. A questão de você estabelecer comparações com dados que não falam a mesma língua, isso pode gerar interpretações equivocadas. Mas a culpa não é do dado. Se você torturar, como diz na estatística, os números entregam alguma coisa que você vai querer. O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou que, com novas licitações feitas pelo Ibama, o INPE poderá adquirir um sistema mais eficiente para medições. A gente tem que trabalhar no efeito dos dados, que é importante pensar nisso também. Com a entrada de recursos também do meio ambiente, acho que a gente consegue melhorar o sistema e ter um trabalho cada vez melhor para o país como um todo. E em nota divulgada neste domingo, governadores dos estados da Amazônia Legal, Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e também Tocantins, lamentaram a suspensão do repasse de recursos da Noruega e da Alemanha para o fundo Amazônia. O texto afirma ainda que o bloco vai dialogar diretamente com os países financiadores e que isso já foi informado oficialmente ao governo brasileiro e às embaixadas da Noruega, Alemanha e França. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, falou sobre o corte de verba da Noruega para o fundo Amazônia. Ele criticou as práticas ambientais daquele país e comentou sobre as possíveis retaliações que o agronegócio brasileiro pode sofrer por parte de importadores europeus. Olha só. Esse prejuízo é um risco do nosso próprio negócio. É preciso perceber o seguinte, quando tu vai falar e ir para lá fazer o acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul, embalado nesse processo de lá para cá, as exigências condicionadas. Tu pode vender para 750 milhões de consumidores mais ricos do mundo, mas a condição para vender isso é assim. A Europa está para o consumo do mundo como exame de admissão que nós fazíamos para entrar na escola. Se tu passar pelo consumo europeu, então tu está habilitado a vender para o resto do mundo. Essa moeda para eles é muito cara, eles trabalham com esses valores que nunca estão nos contratos, mas é uma exigência. Do ponto de vista da disputa comercial, isso é absolutamente natural. Mas cá para nós, eles não estão preocupados com as nossas árvores. Aliás, se eles tivessem, eles plantavam árvore nos países deles. É claro que eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com cada saco de milho que nós produzimos a mais e compete com eles, com o minério que nós temos no subsolo da Amazônia. Eles estão preocupados com isso. E é preciso ter compreensão desse processo. Agora, a resposta para eles não tem que ser com agressividade. Tem que ser com estratégia de inteligência. Tem que ser com governança desse processo para que a gente consiga mostrar para a comunidade europeia o que é fake e o que é fato. E a décima edição da Expo Genética, a maior feira de genética Zebul do mundo, começa oficialmente hoje em Uberaba, em Minas Gerais. Nossa equipe de reportagem está por lá e traz as informações para a gente. Bom dia, Vinícius. Oi. Oi, Maruza. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bem da Terra. Pois é, nós estamos aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde começa oficialmente hoje a Expo Genética, que é uma das maiores feiras de genética das raças zebuínas do país. Neste final de semana, nós já tivemos alguns eventos por aqui. Tivemos leilões e também visitas aos animais que estão expostos aqui no parque. Mas, a partir de hoje, começam as palestras, as mesas redondas, com especialistas que vão falar sobre o melhoramento genético e também apresentar os avanços tecnológicos, tanto para a pecuária de corte, como na pecuária de leite. É uma programação extensa, né? A feira vai até o dia 25, ou seja, até o próximo domingo. Então, vale a pena conferir toda a programação também no site. E os organizadores aqui da feira, Vilmarus, estão bem otimistas. Eles esperam um crescimento de 10% nos negócios. Ou seja, eles esperam uma movimentação de 35 milhões de reais, 10% a mais do que na edição anterior. Esses são os dados da BCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E este ano também será lançado o segundo sumário de touros do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, que foi desenvolvido pela BCZ e também em parceria com a Embrapa. Então, é uma longa programação. Nesta semana, nós aqui do Canal Terra Viva vamos acompanhar todos os trabalhos. Então, não perca, a gente volta durante a programação do Canal Terra Viva com mais informações. É com vocês. Um abraço. Obrigada, Vinícius. Então, lembrando, você tem informações de lá ao vivo durante toda a nossa programação. E nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da festa do peão de Barretos no interior de São Paulo. Ele assinou um decreto sobre o bem-estar dos animais que participam de rodeios e desfilou em um cavalo. O repórter Yuri Macri acompanhou a agenda do presidente e tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 6h10 da tarde do sábado na cidade de Barretos, no aeroporto municipal. Com forte esquema de segurança, ele veio até o Hospital do Amor, que é referência no tratamento de câncer em todo o país. Logo após essa agenda, o presidente seguiu em direção até o Parque do Peão, onde acontece a 64ª edição da tradicional festa da cidade. Ele participou da festa da queima do alho e, logo após, por volta das 9h da noite, subiu no palco da arena, onde assinou um decreto que tem o objetivo de flexibilizar as leis no quesito do tratamento dos animais neste tipo de festa. Ele discursou e, em seguida, desceu até a arena, onde andou de cavalo. O presidente não quis falar com ninguém da imprensa durante a sua passagem na cidade de Barretos. Seguiu em direção até o aeroporto municipal e foi para Brasília. E durante a festa do Peão de Barretos, o presidente falou novamente que não vai demarcar terras indígenas e defendeu as vaquejadas. Este momento, onde tantos criticam a festa de piões ou a vaquejada, eu quero dizer que, com muito orgulho, estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. E já que tem muita gente no campo aqui, diz eles que, por ocasião do encontro do G20 em Osaka, não voltei para cá para demarcar terras indígenas, quilombolas ou, cada vez mais, sendo chita na questão ambiental. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. E para quem gosta de música sertaneja, a festa do Peão de Barretos mal começou e já contou com personalidades como Gustavo Lima, Simone Simária e Fernanda e Sorocaba. Hoje, quem vai tomar conta ali do palco vai ser a Aline Barros e também a dupla César e Paulinho. O evento acontece até o próximo dia 25 e a gente vai acompanhando por aqui no Bem da Terra. E neste domingo foi comemorado o Dia Nacional do Campo Limpo. A data celebra o sucesso da logística reversa de embalagens de defensivos no Brasil. Neste ano, a cerimônia oficial aconteceu em Bebedouro, interior de Paulista e em Taubaté, também em São Paulo, a festa foi marcada pela inauguração de uma fábrica de tampas que serão produzidas a partir das reciclagens, das embalagens vazias recolhidas pelo sistema Campo Limpo e veja aí como é que foi esse lançamento. Econômico, social, ambiental. O tripé da sustentabilidade vivido na prática em Taubaté, no interior de São Paulo. As embalagens de defensivos agrícolas e as tampas utilizadas nas propriedades rurais são descartadas de forma correta, recicladas e reutilizadas. É a chamada economia circular que fabrica outros produtos a partir do descarte correto de embalagens de defensivos agrícolas e de tampas plásticas. Nessa fábrica que acaba de ser inaugurada, as máquinas já vão entrar em funcionamento. Em todo o Brasil, na sociedade, mais de 500 milhões de reais, né? Seja através da operação do sistema, através das reciclagens, produção de mais de 30 produtos, finalizando e agregando valor com a produção de uma embalagem reciclada, uma tampa reciclada. A inauguração da nova fábrica reuniu produtores, representantes dos governos municipal, estadual e federal, além de parlamentares. Me diz qual é o outro país que tem logística reversa? Quem realmente tem o dia do campo limpo, como nós estamos fazendo aqui agora? Transformar aquilo lixo em deixar de ser um grande problema ambiental. Transformar uma alternativa. E empregar, de maneira direta ou indireta, mais de duas mil pessoas, esse ecossistema do agro, que é muito importante. Para que modernize a aprovação dos defensivos, o deputado federal Luiz Nishimori também marcou o tencento, e aqui o PL está como prioridade no Congresso nesse segundo semestre. Nós vamos colocar no plenário, nós já conversamos com o presidente Rodrigo Maia, que ele está de acordo, e na semana que vem nós temos uma reunião geral. Essa parte de aprovação dos registros dos defensivos agrícolas, muitas vezes chamada pela Anvisa de agrotóxico, é importante a participação da Anvisa, porque é um tripé, onde você tem a participação do Ibama, da Anvisa e do Ministério da Agricultura. A Anvisa tem a responsabilidade de focar no risco sanitário para a população. Vamos ver agora como começam os preços de alguns produtos do agronegócio brasileiro neste início de semana, interagindo agora com o nosso telão, o mercado físico brasileiro, a compelação negociada no porto de Paranaguá, que veio em alta, fechou a sexta-feira com valorização de 0,6%, a R$ 86,00 a saca de 60 quilos. A gente pode ver aí, de maneira geral, que houve alta em algumas praças pesquisadas e estabilidade em outras. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o dia também foi positivo, 0,6% de ganhos a R$ 81,50. 0,6% de valorização também para a soja negociada em Cascavel, no Paraná, que vem a R$ 80,50. 0,7% de valorização para a soja negociada em Rondonópolis, no Mato Grosso, que agora vem sendo cotada a R$ 76,00. Já nas praças de Sorriso, Rio Verde e Dourados, o dia foi de estabilidade em Sorriso, Mato Grosso, a soja continua valendo R$ 69,00. Em Rio Verde e Goiás, R$ 75,50. E em Dourados, Mato Grosso do Sul, a soja continua valendo R$ 78,00 a saca. Valorização na Bahia, em Barreiras, 2% de ganhos a R$ 75,50 e 1,4% de valorização na soja negociada ali em Balsas, no Maranhão, que vinha a R$ 72,00 e agora vem a R$ 73,00 a saca de 60 quilos. A gente segue aí no mercado físico brasileiro com as cotações do milho. O milho que também vem com a maior parte das praças na estabilidade, com algumas alterações pra cima. No Porto de Paranaguá, o dia foi de valorização 1,4% de ganhos pro milho, que vinha a R$ 35,50 e agora é negociado a R$ 36,00 a saca. Estabilidade em Campinas, o milho por lá continua valendo R$ 36,50. Em Cascavel, no Paraná, R$ 30,50. Sorriso, Mato Grosso, R$ 23,00 pro milho. E a estabilidade também em Rondonópolis, também no Mato Grosso, que segue ali a R$ 27,00 a saca. O dia foi de valorização na Praça de Rio Verde, Goiás, quase 2%, uma alta um pouco expressiva aí, a R$ 27,50. E a estabilidade nas outras praças pesquisadas, como o Dourados, que segue a R$ 26,50, Uberlândia a R$ 33,00 e Erestim, no Rio Grande do Sul, o milho continua valendo R$ 38,00 a saca. A gente dá continuidade, então, às cotações, como é que vão iniciar as cotações de hoje, neste início de semana aí. Estabilidade a gente vê para as praças pesquisadas do café, estabilidade no Cerrado Mineiro a R$ 410,00 a saca. No Oeste Paulista, o café continua valendo R$ 400,00, no Sul de Minas, R$ 405,00. Na Zona da Mata, Minas Gerais, R$ 300,00 para o milho. E o Conilon, negociado ali em Vitória, no Espírito Santo, tem mais um dia de estabilidade. Continua sendo negociado a R$ 280,00 a saca. A gente segue agora com as cotações do Boi Gordo, em Cuiabá, Mato Grosso. O dia foi de estabilidade, R$ 144,00 para a Arroba. Em Colíder, no Mato Grosso, também R$ 139,00. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Arroba segue sendo negociada a R$ 146,00. Em Marabá, no Pará, também o dia foi de estabilidade. Neste início de semana, a Arroba começa sendo negociada a R$ 145,00. O dia foi positivo para Minas Gerais, uma alta de 1,4% e a Arroba por Lá vem a R$ 150,00. Já no Rio Grande do Sul, o sentido foi oposto, houve uma queda na última sexta-feira. A Arroba por Lá perdeu 1% e o Quilo Vivo por Lá é negociado a R$ 5,20. E a estabilidade nas praças de Goiás e também de São Paulo. Goiás segue a R$ 145,00 e São Paulo a R$ 156,00. A gente vê agora como está o mercado físico. A começar pela soja, o contrato futuro negociado para o mês que vem, para o mês de setembro, vem queda, aliás, desvalorização para todos os meses. Na soja negociada lá em Chicago, no mercado futuro, em torno de 6,5% negativa a variação, tá? Então, para setembro, a soja vem sendo negociada a R$ 8,60 o bushel. Para novembro, a R$ 8,73. Janeiro de 2020, para o comecinho do ano, a oleaginosa vem a R$ 8,87. E para março do ano que vem, a R$ 8,99 o bushel. A gente vê agora como é que está o milho no contrato futuro, também com variação negativa de aproximadamente R$ 6,25. Para setembro, para o mês que vem, a R$ 3,64 o bushel. Para o finalzinho do ano, R$ 13,74. Para março de 2020, R$ 13,87. E para o mês de maio do ano que vem, o milho vem sendo negociado a R$ 3,95 o bushel. E agora que você já tem todas as informações para começar o dia muito bem informado, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, nós vamos falar sobre encontro, fronteiras da América que trouxe um panorama pecuário e também novidades em pesquisas e tecnologia para o setor. Daqui a pouquinho, não saia daí, a gente já volta. Tchau. 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 Tchau.